Eu vou falar de anime, mas é um anime baseado em RPG puro, puríssimo, puríssimo Que está na Prime Video, chamado The Legend of Vox Machina E aí pessoal, beleza? Aqui é o Júnior Godoy Vou falar sobre essa animação aí, cara, e talvez eu fale sobre várias outras animações aí de RPG Eu já conheço algumas, já assisti algumas, mas essa não tem como Eu me empolguei muito quando eu vi o trailer, falei, cara, preciso falar disso no meu canal Não é o foco, porque eu falo sobre eu assistindo A2, né, com a Paula Mas vai ser cada vez mais difícil eu fazer esses vídeos com ela, tá gente? Então, mas qualquer coisa, comenta aí se vocês quiserem que a gente faz Mas eu vou focar um pouco agora só mais em RPG, nos meus contos, tá? Em março vai ter um conto novo, agora em fevereiro vai ter mais coisa nova aí também sobre RPG Alguns vídeos, então vamos falar sobre The Legend of Vox Machina Cara, uma série, né, uma animação fenomenal da Prime Video Cara, animação que é baseada no Critical Role Uma mesa gringa aí de RPG famosíssima E é baseada na mesa dos caras aí que o dublador Matthew Mencer Não sei como é que fala, desculpa, mas é o Matthew E ele e uma galera é dublador, então os caras começaram a fazer, o bagulho fez sucesso E os caras juntaram um dinheiro e pediu ajuda pros fãs, pra galera Então os caras conseguiram fazer essa animação, a Prime Video curtiu Já vai fazer uma segunda temporada Então, cara, Critical Role, só parabéns pra vocês Que coloca cada vez mais o RPG aí de forma global mesmo Eu não assisto, tá, eu não curto muito assistir, não consigo Eu prefiro jogar, estudar, mas eu sei qual é que é, é muito famoso Os caras comentam muito sobre isso Tá, mas a série, cara, essa animação Ela tem muito clichê de RPG, de animação Cara, ela tira onda com ela mesma Ela tira onda com os clichês de RPG Mano, é muito bom Logo no começo da animação, tá ligado Mostramos um mago, um mago, tá ligado Um poderoso, um guerreiro poderoso Um grupo, né, que normalmente se forma Um RPG pra continuar fazendo a aventura E os caras tão em coro Já morre rapidão, dois segundos E aí entra a galera, os mercenários do Vox Máquina O Grock Que é um bárbaro Golias Que é tipo um meio, meio gigante Tipo, estereótipo, meio burrão, tá ligado Mas ele é muito engraçado Ele é muito simpático Ele tem muito coração, tá ligado E, cara, muito bom Tem a Vex, que é a guardiã, uma ranger, né Que tem um companheiro animal, o urso lá Depois está, descer até de canto mais tadinho Ela é uma meio elfa Tem a Pyke Que é uma clareguinha gnome, tá ligado Tem o Percy, que é um atirador Eu não sei como que eles fazem lá no Critical Role Mas pode ser que ele seja um artifice, né Que ele consegue fazer uns negócios lá Mas é mais com arma mesmo Tem o Percival, o humano Tem o Skellen Que é o gnome, o bardo Que esse aí tá com terror Esse aí rouba a cena várias vezes Tem gente que odeia Porque ele é... Mano, é o clássico bardo, zoeiro Mas é o da hora Isso que é o bom da série Essa junção de tudo Essa coisa que faz a diversão do RPG, tá ligado É zoeira, tá ligado Tem que acontecer as coisas sérias Os caras fazem Mas zoa pra caraca Então é muito bom Tem o Vax Que é o meu elf ladino Que é o irmão gêmeo da Vex, né Deve ser por isso que é o nome Vax E a Ked Que é uma elfa druida Que ela se transforma em uns bichinhos e tudo Então eles Formam esse grupo Pra seguir uma nova missão aí Pra conseguir Só que é o seguinte Os caras tá duraço, mano Os caras só se dão mal Nas aventuras que eles tomam Alguma coisa ruim atrás da outra Então eles, mano Preciso fazer alguma coisa Eles tomam ruim de grana Então eles vão ter um reinado Pra conseguir juntar uma grana Pegam lá uma missão lá Que eles pegam num papelzinho E aí chega lá o bairro Faz uma apresentação fenomenal Que persuade todo mundo E mesmo o pessoal sabendo Que eles são os grupos Merda Os caras, tipo Mano, não tem jeito, né Vamos contratar esses caras aí Sabendo que eles não vão dar conta Pra falar a verdade E, tipo No meio da aventura Que acontecem as coisas legais Do RPG, tá ligado Você tá numa aventura, tá ligado Então, é Pra eles Fazer fogueira Pra eles dormirem Pra se alimentar Aí, tipo Tem algumas coisas Que eu posso citar aqui rapidamente Que não é o foco agora do vídeo Mas, por exemplo O Adino vai tentar abrir a porta Lá com os negocinho dele E quebra Jogando RPG Por que Aquilo quebrou? Porque provavelmente Quando o cara jogou o dado Deu uma falha crítica Fez uma falha crítica Então Quebrou Se lascou Mas se quis que se quebrasse Então aí Se virou de outra forma Pra abrir a porta Aí chegou o barbarão E plá Então é aquilo Querendo estar com cuidado Não entrou com cuidado E aí o couro come Os caras fazem um plano Pra entrar Sigilosamente no local Não consegue, cara Cada um faz uma merda Um atrás da outra Isso que é o que acontece no RPG Aí um faz um plano Ah, eu quero fazer isso Ah, tá Mas quando chegar lá A gente precisa resgatar Tal fulano O que a gente faz? Ah, não sei Matam ele E, mano É só desastre Um atrás do outro Aí tem uma cena Classicona de RPG Que é tipo Bárbaro O que você faz? Eu vou entrar em fúria Aí, tipo Ele fala isso, bro Vai entrar em fúria E vai bater Tá ligado? Aí a A Pike Que é tipo Ali a daça dele Cura ele Então Cara Tem muita, muita coisa De RPG Tem horas que a Que a druida Tá sem o cajadinho dela Né? Pra conjurar as magias Então ela não consegue Conjurar a magia Que é o normal De um RPG Que ela utiliza aquilo O foco arcano dela, né? Várias coisas Cara Mas recomendo demais Assistam Pra quem é amante de anime Cara Vai gostar muito A animação tá muito boa Pra quem é amante de RPG Vai gostar mais ainda Então esse é só um vídeo De introdução aí Pra todo mundo Quem quiser mais Pra eu destrinchar Analisar mais profundamente Cada personagem Cada característica do RPG Fala aí Né? Baseado em D&D Né? Quinta edição Lógico Algumas mudanças Não é à toa Que algumas mudanças Do 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 Os caras tão levando Pro D&D Tradicional Mesmo Tem até lá Que A gente celebra Do criticar o role É a aventura Que os caras fizeram Então o cara É muito bom Só temos que elogiar Dar parabéns aí Mano Comenta aí galera Que tem mais conteúdo Aí pela frente Se eu esqueci alguma coisa Fala aí Que eu comento Que foi um vídeo assim Rapidamente Que eu tenho que fazer Que eu fiz aí Queria fazer Né? Comentei lá no canal Do Peter Jordan Do Inéd Que eu queria muito Fazer esse vídeo já Só que mano Não tenho tempo Tá ligado? É só de domingo E segundo De olhe lá Quando eu tô Bem tranquilo mesmo Aqui Quando o pessoal Ajuda Não faz barulho Faz um monte de coisa Aí no vídeo Mas É isso aí galera Eu só agradeço mesmo Muito obrigado E até a próxima